A nova etapa é repetir o ano passado, ir além, o que vocês pensam? Agora vamos colocar o sentimento, a cabeça, agora é a Copa do Brasil. Eu acho que a gente vai fortalecido, vai com esse ano, pela experiência que nós tivemos no ano passado, vamos mais conscientes, vamos mais preparados e voltar a fazer sucesso novamente, buscar um resultado com um adversário que a gente ainda não conhece tanto, mas a Copa do Brasil é o regime mata-mata, então acho que é o momento da gente começar a pensar e pensar grande, imaginar o que o Paulista de Jundiaí, o Santo André, todos eles chegaram à final da Copa do Brasil. Começaram como a gente, eu acho que é necessário acreditar, confiar e fazer um trabalho nisso. Eliminar o jogo da volta, o pensamento é sempre esse? É, nós vamos trabalhar para isso, a gente não conhece, não podemos subestimar, não conhecemos o adversário, mas temos que respeitar, mas impor a nossa forma, a nossa maneira de jogar como um time grande e tentar conseguir, quem sabe, se não conseguir, buscar um resultado para nos dar a condição de passar para outra fase. Você já tem o time na cabeça, Zé? É, eu só vou aguardar ver a revisão médica, mas ontem foi feita logo após o jogo, e como eu tenho jogadores que estão fora do jogo contra o Salgueiro, provavelmente eu posso utilizar os jogadores que já vão fazer parte do jogo no domingo contra o Salgueiro em casa. Qual a proposta que o Santo Acris deve ter no jogo? A proposta não vai mudar tanto, 4-4-2, a gente sabe que com o Wesley, a volta dos jogadores, a gente vai ficar bem mais compacto, mais composto, com mais jogadores no meio campo. Então é jogo difícil, fora de casa, a gente vai colher as informações e vai traçar a estratégia, a proposta de jogar como a gente vem jogando, já se preparando, porque o mais importante para nós agora é a permanência dentro do G4 e é o campeonato também pernambucano. Agora, Zé, te preocupa o fato do Santo Afolgar no meio de semana ter rodado e você vir enfrentar o líder tendo saído do G4? Não, eu acho que nós temos é que o mais importante foi ter conquistado o resultado contra o Serra Talhada, né? Porque nesse espaço nós também vamos ficar com um jogo a menos, então acho que a gente tem que acreditar e confiar no nosso potencial, e nós temos condições dentro de casa, principalmente contra os três que estão na frente da tabela, já fizemos bons jogos e vamos fazer grandes jogos. E o otimismo, a confiança é grande agora de entrar e permanecer e ficar ali sempre próximo para poder, na hora certa, conseguir a nossa vaga. Obrigado. Obrigado.